E aí DJ Gadote, solta o pontinho pelas cachorro E aí do grave, caralho pipoquinha, pipoquinha Pipoquinha pachama, pachama, pipoquinha pachama, pachama Quando eu tava namorando, todo dia me ligava Arrombava desculpia, só pra poder ir lá em casa Agora que eu tô solteiro Agora que eu tô solteiro Agora que eu tô solteiro Quero saber de nada Boteu tá volcada, hoje tem calofão Boteu tá volcada, hoje tem calofão Boteu tá volcada, hoje tem calofão Me chamando pelo fulgo e deixando excitada Me chamando pelo fulgo e deixando excitada Quero tapar na bunda, eu quero tapar na cara Eu quero tapar na bunda, eu quero tapar na cara Me chamando de safada De safada De safada De safada De safada Quando eu tava namorando, todo dia me ligava Arrombava desculpia, só pra poder ir lá em casa Agora que eu tô solteiro Agora que eu tô solteiro Agora que eu tô solteiro Não quero saber de nada Boteu tá volcada Arrombava desculpia, só pra poder ir lá em casa Me chamando pelo fulgo e deixando excitada Me chamando pelo fulgo e deixando excitada Me chamando pelo fulgo e deixando excitada Agora que eu tô solteiro Não quero saber de nada, batiou cavalgada, hoje tem galopada Batiou cavalgada, hoje tem galopada Batiou cavalgada, hoje tem galopada Galopa, galopa